Ai Jesus, toque duro Você já foi preso? Demonia, demonia Persegue meu rolê Pra fazer lavagem Cerebra, ela é mal, ela é mal Essa menina é pecado, cê foi A mandira, eu vou cair em face Cantor de sereia com sonhos em baixo E meu ouvido caiu pra meu baixo Essa menina é pecado, cê foi A mandira, eu vou cair em face Cantor de sereia com sonhos em baixo E meu ouvido caiu pra meu lado Ela gosta muito do meu flow Beiga tá comigo, mas sempre que tá no show Coça do e hard e ela sabe o que eu sou Toma da água hard e com certeza ela gostou, gostou O impede do meu racha te buscou Se ela é um pecado, com certeza ela pecou No final do jogo, ela sabe e não ganhou Minha satisfatória que esse game na zero, zero Ela gosta do e hard, ela é um pecado, 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 pecado Ela gosta do e hard, ela é um pecado, 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 pecado Ela gosta do e hard, ela é um pecado, 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 pecado Ela gosta do e hard, ela é um pecado, 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 pecado De santa não tem nada Dona de tudo, tá no seu direito, cê sabe que mala De santa não tem nada Manda mensagem, tá com saudade, não tem nada errado De santa não tem nada Dona de tudo, tá no seu direito, cê sabe que mala De santa não tem nada Manda mensagem, tá com saudade, não tem nada errado Ela gosta do errado, ela é pecado, 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 pecado